Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gabriel Grangeiro, você está no canal Imparável e hoje eu vou entrevistar a professora Katia Lima, analista judiciária do TJDFT na área de Psicologia, especialista em Gestão de Pessoas e Terapia Cognitivo-Comportamental. Professora, muito obrigado pela participação, muito feliz de estar aqui com você. Ah, eu também, muito feliz em estar aqui, em estar falando da minha história um pouquinho, que até hoje a minha história é inspiradora para mim, nos momentos que eu estou mais assim, eu acho que pode ajudar muita gente também, é uma história gostosa de falar. Me diz uma coisa, por que o concurso público? Concurso público sempre foi um sonho, é incrível, eu era aquela criança de 8 anos que falava que ia ser servidora pública e todo mundo ria, porque não era, não fazia parte da minha realidade na década de 80, da realidade onde eu morava, mas eu falava que eu ia ser professora, que eu ia ser professora também, professora, psicóloga, mas principalmente servidora pública, eu sempre quis ser servidora pública. E minha mãe sempre falava que a gente tinha que ser servidor, ela falava porque ela entendia que isso era o que ia dar acesso para a gente a uma outra realidade, ela estava certa, ela estava certa, ela tinha um orgulho muito grande do serviço público sem ser servidora. Isso é muito legal, ela passou isso para a gente. Como era a sua realidade? Pobre, né? Interior de Minas, um lugar muito pobre, uma comunidade mesmo, e a gente realmente não tinha muita condição, não. Minha mãe estudou até a quarta série, foi o que ela conseguiu. O meu pai, embora tenha terminado o ensino médio, ele também não conseguia boas colocações, o Brasil estava muito em crise naquela época, e a gente tinha uma realidade muito pobre na época. E o que você vislumbrou que o concurso poderia oferecer que estava fora ali do alcance por outras vias, por iniciativa privada? É. A gente sempre pensava no concurso como um meio mais igualitário para a gente ter acesso, sabe? A um emprego, a um cargo. Então a gente pensava assim, se a gente estudar, a gente vai conseguir, não tem outros critérios, né? A gente sabe que a gente vive num país que ainda tem um racismo estrutural muito forte, a minha mãe falava muito disso, né? E a gente sempre pensava isso, o concurso vai levar a gente a estar ali mais ou menos no mesmo pé de igualdade, com a mesma oportunidade de acesso, e isso me motivava muito. Isso era assim, um mobilizador para mim. Essa oportunidade de estar num lugar diferente, com salário melhor, com condições melhores e ainda podendo estar num outro nível, assim, do que o mercado privado naquela época oferecia. E quando é que foi o ponto de inflexão em sua vida? Quando é que as coisas começaram a mudar? A primeira aprovação? Ou pelo menos ali, começar a bater na trave, vislumbrando que ia dar certo esse projeto? Então, na verdade, a minha primeira, o primeiro mobilizador foi o vestibular. Eu estudei primeiro para o vestibular, fiz um caminho inverso dos meus irmãos, meus irmãos estudaram primeiro para o concurso e depois para o vestibular, eu não. Eu fui direto para o vestibular, estudei sozinha na biblioteca, ia lá para a biblioteca, pegava materiais que estavam lá disponíveis, até desatualizados, e passei no vestibular. Quando eu passei no vestibular, eu falei, e agora? Como é que eu me sustento aqui dentro? Mesmo sendo uma universidade pública, tem custo. Como é que eu faço isso aqui? Vamos ver. E aí eu falei, vou estudar para concurso. Já que é meu sonho, vou lá estudar para concurso. Comecei com concursos mais simples, e o primeiro concurso que eu fiz, eu tive a aprovação, que foi o concurso para o governo do Distrito Federal. Então, passei no governo do Distrito Federal, fui trabalhar no hospital de base, e o hospital de base, a partir daquele momento, apesar de ser, o salário era muito pequeno, muito pequeno à época, mas me ajudou, porque foi o primeiro ponto que eu falei, agora eu tenho um cargo público, eu me orgulhava daquele cargo público. Todo mundo reclamando, e eu lá me orgulhando daquele cargo público, que mesmo pagando pouco, me ajudava a custear ali na faculdade. Essa foi a primeira aprovação, e aí depois disso eu não parei mais. Eu falei, bom, se eu passei nisso aqui, agora eu posso passar em outro. E aí, logo que eu me formei, faltando dois semestres para eu me formar, eu já comecei a estudar para psicólogo. Falei, não, eu ralei muito nessa UNB aqui. Agora eu preciso trabalhar na minha área, eu amo isso, eu preciso trabalhar nisso. Aí eu comecei a estudar para concurso de psicólogo. Todo mundo ria, não vai passar nunca. Psicólogo só tem duas vagas? Claro que você não vai passar estudando, mas não passa nunca. Comecei a estudar para psicólogo. Aí foi o outro motivador, e eu realmente depois consegui também passar no concurso de psicólogo. Me conta sobre essa preparação para o concurso. Já foi direto no TJFT, ou você passou por outro órgão antes? Não, na verdade, eu comecei a estudar para todos os concursos de psicólogos que apareciam. E percebi, o primeiro eu passei em 17º, tinha duas vagas. Eu falei, poxa, 17º? 1.500 pessoas concorrendo? Não, estou bem, vamos lá. Aí passei para o metrô DF, para psicólogo, em segundo lugar, e tinha duas vagas. Falei, pronto, agora estou lá, estou dentro do metrô. O metrô não me chamou. Não chamou, ele foi chamar depois de quatro anos, eu já estava em outro cargo. Olha aí, às vezes é tão frustrante isso, né, Gabriel? Mas a gente tem que se preparar para isso também. Às vezes você passa dentro do número de vagas e o órgão só vai te chamar quatro anos depois, né? E você tem que lidar com essa frustração, senão você desiste. Lidei com a frustração. Falei, bom, se eu passei, deixa eu fazer os outros. Passei em uma outra empresa pública em quarto lugar. Tinha duas vagas. Eles me chamaram depois de três anos. Então, eu meio que terminei a faculdade e já entrei nesse cargo. Que aí me deu outros horizontes. Empresa pública, olha, investe em capacitação. Aí me mandaram para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Então, você entra assim, você vê a sua vida mudando. Não só em questão salarial, mas divisão de mundo que o serviço público dá, sabe? E aí eu comecei a viajar, a me treinar, a capacitar e aproveitar cada curso que a empresa me oferecia. E aí sim, depois veio o TJ. O TJ era um sonho antigo, eu fui estagiária no TJ. Então, eu já conhecia e eu ficava me imaginando trabalhando no TJ. Porque eu tinha sido estagiária lá. E aí foi uma dedicação, porque eu já tinha uma filha, Gabriel. Eu já tinha uma filha, minha filha tinha seis anos. E é difícil conciliar a maternidade com estudo. Eu trabalhava oito horas por dia, eu pegava o metrô, ida e volta. Então, dava dez horas de afastamento para eu conseguir chegar na minha casa. E eu ainda tinha que cuidar da minha filha e estudar. E aí, sabe o que me motivou? Eu li uma frase, por isso eu acho tão importante esse canal, de uma pessoa que à época motivava concursando, ele falando assim, não importa quanto tempo você tem no dia, o que importa é a carga total da semana. Gente, pareceu tão bobo, mas aquilo me deu tanta motivação, porque eu falei, realmente, eu tenho uma hora por dia. Então, eu tenho cinco horas na semana e mais o final de semana. E aí, eu comecei realmente a contabilizar essas horas e a ter um estudo de qualidade. Então, tá, eu tenho uma hora por dia, mas vai ser uma hora de qualidade. Então, eu sentava, minha filha ficava do lado de fora, sabe? Do quarto lá com a avó. E eu ia estudar. Sabe o que ela fazia? Ela colocava bilhetinhos embaixo da porta, porque ela estava sendo alfabetizada. Aí, ela colocava assim, mamãe, você vai passar. Até hoje, eu lembro passar, porque ela escreveu passar com S só. Passar. Você vai passar, você vai conseguir. Eu chorava, Gabriel, a lágrima descia. Eu respirava, enxugava a lágrima, continuava estudando. Porque eu sabia que se eu não me dedicasse naquele momento, eu ia continuar sem tempo pra ela. Então, a gente tem que encontrar esses motivadores, né? E saber lidar com essa... Muitas pessoas se culpam, né? Por ficarem distantes dos filhos, da família, do parceiro, da parceira. E acaba que isso prejudica o resultado. Na verdade, você está fazendo justamente isso pra beneficiar depois da sua família. E as pessoas, às vezes, não sabem lidar com isso. Mãe é culpa, né, Gabriel? A mãe tá sempre culpada. Eu sentia muita culpa. E assim, eu ficava sempre pensando que as pessoas podiam me apoiar mais. Até que um dia eu parei e falei assim, não são as pessoas que têm que mudar e me apoiar, as pessoas vão te culpar. As pessoas vão dizer, nossa, você deixa a sua filha pequenininha, trancada do lado de fora, com a avó, pra estudar. E aí eu falava, sim, eu tenho que deixar, né? Na verdade, não é avó, é uma tia minha, mas que ela chama de avó, né? Essa tia ficava com ela pra estudar. Porque senão não ia conseguir. E aí eu, assim, ficava triste, com culpada, mas eu falava, não, eu tenho que mudar a minha percepção disso. Se eu não mudar a minha percepção disso, eu não vou conseguir alcançar. Porque o pensamento da gente gera uma emoção. Se eu começo a pensar, nossa, como eu sou uma péssima mãe, deixar minha filha do lado de fora, não tá com a minha filha. A emoção que vai produzir é de tristeza, é de culpa, é de medo. Então eu falava assim, não, isso aqui que eu tô fazendo vai gerar bons resultados. Depois eu vou poder propiciar um monte de coisa pra ela. E hoje eu tenho o maior orgulho, porque a minha filha tem 17 anos e ela me vê como um exemplo. Ela sempre fala, mãe, eu estudo lembrando o quanto você estudou, o quanto você se dedicou e o quanto você ainda se dedica. Imagina se eu tivesse desistido por culpa, por pressão do outro. Então interpretar a realidade é o sucesso pra gente conseguir estudar. interpretar a realidade de uma maneira diferente é que vai mudar a sua emoção e te ajudar a continuar. Foi isso que eu fiz. Quando as pessoas falam, como que você conseguiu? Eu falo, foi aqui. Aqui. Porque se não fosse aqui eu teria desistido. Quantas vezes eu quis desistir? Eu sempre gosto de dizer, isso pra qualquer área da vida, concurso, empreendedorismo, uma preparação ali pra uma competição esportiva, que o emocional é 50% ou até mais do resultado. E nesse mundo de concurso a gente sabe que a ansiedade bate a mil, a gente sabe que há muitas frustrações, é ainda algo muito incerto, os concursos não seguem um ritmo ali com ciclos marcados e o concurseiro fica abalado com isso. Qual dica você daria pra quem ele já está nessa trajetória há algum tempo ou que está começando e está sentindo esse efeito ali, essa dificuldade que ele dá com as emoções? Eu sempre falo isso pra todo mundo que me pergunta assim, ai, eu tô querendo desistir, eu tô há tanto tempo e não consigo, ou as pessoas estão sempre perguntando por que que eu não passei ainda e eu não sei lidar com as pessoas e a dica que eu falo é assim, não são as pessoas que tem que mudar, é você, é você que muda em relação a você. O conselho que eu dou é assim, busque a sua motivação, motivação é intrínseca, busca a sua motivação, qual é a sua motivação? É ser servidor pra ter estabilidade? É cuidar da sua filha? É não depender da sua sogra? É viajar pra Paris? Busque essa motivação e foca nela, porque é só isso que você tem, é a interpretação que você dá. É difícil? É. É frustrante? É. Ser servidor também é frustrante, né? Agora que eu já sou servidor, eu posso dizer, tem horas que é frustrante também, que as coisas não acontecem do jeito que você gostaria que acontecesse, mas lida com essa frustração olhando assim, depende de mim. O tempo que vai demorar, o tempo que eu vou ficar, depende de mim. E a gente estuda até passar, depois a vida é outra, depois você vai fazer outras coisas. Então, a dica que eu dou é não desista e trabalhe o seu pensamento. Tá aqui. O pensamento produz a emoção. Se o pensamento é difícil, eu não vou dar conta, as pessoas não vão me ajudar, concurso não é pra todo mundo. Eu tinha uma amiga à época que ela era muito, ela tava muito mais à frente de mim, Gabriel, e até hoje ela não é servidora, porque o pensamento dela era assim, concurso é tudo fraude. Ninguém passa em concurso, concurso é tudo indicação. Com esse pensamento, ela não conseguia estudar. E eu me lembro de transformar esse pensamento dela num mobilizador pra mim. Eu falava assim, impossível ser tudo fraude. Vamos partir do princípio que ela tá falando a verdade. Impossível todas as vagas serem fraude. Então, se tem 100 vagas, 50 é fraude? Tá, eu vou estudar pra esses 50. Entende? O que é ser mobilizar, mudar o pensamento pra te mobilizar e não te paralisar? E hoje eu ainda faço isso, em tudo na vida. Eu tô diante de um desafio, peraí, o meu pensamento pode me mobilizar ou me paralisar. Eu que vou escolher. E aí eu falo isso pro concurseiro. O concurseiro tá estudando, tá difícil, mobiliza aqui. Transforma o pensamento em mobilizador, porque senão ele vai te paralisar. A ideia é, pode demorar, mas eu vou dar conta. É difícil, mas eu vou conseguir. Eu não tenho muito tempo, eu vou utilizar o tempo que eu tenho. Olha como muda a emoção. Até a minha emoção mudou de estar falando. Você mobiliza. Existe uma frase que, eu não me recordo de quem é essa frase, mas ela é famosa. Quando você pensa que algo vai dar certo e quando você pensa que algo não vai dar certo, nos dois casos, você está correto. Então é mais ou menos algo nesse sentido. Você não tem controle dos fatos. Os fatos vão ocorrer. O Brasil tá em crise, o Brasil tem uma dificuldade. Ali acontece uma coisa ruim, uma tragédia em sua família. Você não tem controle disso, mas você tem controle da sua interpretação diante daqueles fatos. E aí, a sua interpretação pode mudar a sua realidade. Não é fantasiar a realidade, não é fingir que as coisas não estão acontecendo, mas é olhar por uma ótica, uma perspectiva diferente, que é mais produtiva. Porque eu acho que ser pessimista não adianta nada. Não vejo, não conheço nenhum pessimista bem sucedido, como diz o Jorge Paul Leme. Então, não existe. E eu acho que a alternativa, que é ser otimista, que é você acreditar, é muito mais construtiva e trará melhores resultados, como você conseguiu, né? É, exatamente. Proplicando essas técnicas aí, ao longo da sua vida. Exatamente. Essas coisas que eu leio, que você fala, que tá no seu canal, eu vivi. É isso aí, né? Eu me lembro de estar estudando pro meu primeiro concurso, e a minha mãe teve um câncer de mama já avançado. O meu pai teve dois AVCs, e eu continuei estudando. E as pessoas falavam, como é que você continua estudando? Eu falei, porque o sonho da minha mãe é ser servidora. É meu sonho também agora, e eu preciso fazer isso por ela. Eu não posso agora desabar, eu preciso continuar. E quando eu fui chamada pro meu primeiro concurso, dois meses depois a minha mãe faleceu. E o que ela falou pra mim, dois meses antes de morrer, foi, agora eu posso morrer, porque você tá num concurso. Eu tô tranquila pra morrer. Olha isso, né? E eu podia ter paralisado, eu podia ter falado, ai, minha mãe tá doente, meu pai tá doente, agora acabou. Não! Depois veio minha filha, ah, mãe, concurseira. E era o que eu ouvia. As pessoas falavam, você não vai conseguir, porque quem é pobre não consegue. Você não vai conseguir, porque quem estuda com material usado de outra pessoa não consegue. Você não vai conseguir, porque tá todo mundo estudando oito horas, você tá estudando só duas. E aí eu falava assim, gente, eu vou conseguir. Pode ser que eu não consiga tão rápido como esse, que tá estudando às oito horas. Mas eu vou conseguir. Isso realmente nunca me paralisou. O dia que eu deixava me paralisar, minha emoção mudava, eu chorava, eu ficava triste. Na mesma hora eu, não, peraí, vamos pensar realista. Alguém vai passar nesse concurso? Se só tem duas vagas, vai ser eu e uma colega. Vai ser eu e uma outra pessoa, né? Mas eu vou conseguir. E lá no TJ eu sempre chego, eu falo pras minhas colegas que passaram no mesmo concurso que eu. Eu falei, olha, eu sabia que a gente ia conseguir. Sabia? Eu sempre imaginava, vai ser eu e mais algumas pessoas. E eu vou trabalhar com essas pessoas. E elas morrem de rir, né? Porque até hoje eu tô sempre muito grata. E aí a gratidão, sabe? Ela entra como um instrumento poderoso também que mexe com a emoção. Você tá grato pelo que você alcançou. Eu sempre fui grata no hospital de base, mesmo ganhando pouco. Eu sempre fui grata na empresa pública que eu trabalhei. Eu sempre fui grata todos os dias quando eu entro no TJ eu tô grata. Porque isso também gera uma emoção positiva. Que mobiliza pra você enfrentar os desafios. Porque tem desafios. Ser servidor também tem seus desafios. E é mobilizador também. Muito bom. Muito bom. Professora, nós temos aqui um mote que é de ser imparável. No sentido de não desistir. Não é no sentido de ser uma pessoa que não falha, que não erra, que é um super-herói ali. Uma pessoa normal que tem os seus dias ruins. Eventualmente vai precisar descansar. Mas que segue em frente. Quando falha e vai falhar, falha para frente. E não para trás. E eu queria pedir a você que deixasse uma mensagem aos nossos imparáveis aí. Que estão estudando. Que talvez estão passando por um momento de dificuldade. Pensando em desistir. Talvez ali alguma tragédia acontecendo na vida delas. E elas precisam de algum conforto. Estão com dificuldade de gerenciar as emoções. Que eu acho que é o grande problema aí do século XXI. As emoções estão realmente destruindo o sonho de pessoas. E eu acho que a gente tem que usar ao nosso favor. Para construir os nossos sonhos. Para mobilizar, né? É. A mensagem que eu deixo para vocês, imparáveis, é não para. Não para. A gente não tem controle das contingências. As coisas vão acontecer. Você vai separar. Você vai brigar com o seu namorado. Você vai brigar com a sua mãe. Vão acontecer problemas. A gente não tem controle sobre isso. Mas a gente pode gerenciar a forma que a gente interpreta o que acontece. A forma como a gente vê essas contingências. Então, o que eu peço para você é. Olha de forma realista para o que está te acontecendo. Se você está ansioso. Se você está com medo. Se você está com medo da sua vulnerabilidade. Porque a gente é vulnerável também. Aceita isso. Mas transforma isso numa mobilização para você conseguir. Porque conseguir você vai. É só você não desistir. Muito obrigada, professora. Foi um prazer muito grande estar aqui com você hoje. E parabéns mais uma vez. Obrigada. Pela trajetória de sucesso. E você continua hoje a todo vapor, né? Dando aulas. Aí, para o Gran Cursos Online. Inspirando milhares de alunos. Ensinando com maestria essa disciplina. Muito querida aqui na casa. Em todo o Brasil. Sim. É um orgulho para mim fazer parte da equipe também do Gran Cursos Online. Eu gosto muito. Ensino com prazer. E é isso. Ensinar também era um sonho. Então, é outro sonho alcançado. O que você sonhar, você vai conseguir. Basta não desistir. Muito obrigado. Se você gostou deste vídeo. Assina o nosso canal. Ative as notificações. E acompanhe todo o conteúdo que vamos produzir por aqui. Toda semana um novo vídeo. Para você, imparável, seguir em frente. Fique com Deus. E aí, para você. E aí, para você?